Meus amigos, muito bom dia. Eu vou começar hoje uma série de vídeos falando sobre mim, minha experiência, o que eu vivi. Eu não tenho realmente o que falar, só isso, e que já é bastante em quase 80 anos de vida. Eu venho de uma época onde a nossa diversão, quando jovem, era ler Tesouro da Juventude e outros livros, dependendo também do gosto de cada um, e fazer experiências. Eu, por exemplo, eu gostava de montar equipamentos eletrônicos, embora não soubesse, estava tentando aprender através de cursos lá no Instituto Rádio Técnico Monitor, juntando válvulas e circuitos para fazer amplificadores, rádios e uma série de brinquedinhos. Agora, houve uma mudança de paradigma muito rápida, entendeu? Quando a gente começava a aprender alguma coisa, mudava, acabava aquilo. Por exemplo, os equipamentos da válvula desapareceram com o advento do transistor, que também desapareceu rapidamente com os circuitos integrados, e hoje em dia você consegue fazer uma estação de televisão, que antes precisava de um caminhão só para carregar o gerador, você hoje faz isso aí com um celular, entendeu? Com tudo aqui com transmissão para o mundo inteiro, sem pensar, é rápido, botou no ar, está cobrindo Japão, Estados Unidos, Europa, tudo. É uma coisa impressionante como as coisas evoluíram de 70 anos para cá. Bom, eu sou TDAH, tenho transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, isso aí eu só diagnostiquei agora há pouco tempo, depois de assistir aos vídeos da doutora Ana Beatriz, porque antes eu não sabia o que era, eu só ouvia minha mãe dizer, pô, o Paulo não termina nada do que ele começa, começa alguma coisa, quando a gente pensa que vai enlenar, ele desiste, abandona e parte para outra, que de fato eu não consegui me formar, se os gatos deixarem, eu continuo, mas eu não consegui me formar, porque tudo que eu começava eu parava, assim foi com a economia, fiquei 10 anos fazendo economia, e joguei a matemática toda para o final, a ponto de não conseguir acabar, aí mudei para engenharia, também não, é fogo gravar com o gato, faça algo, nem dormir você consegue com o gato, quanto mais fazer um trabalho, mas entendeu, então eu não consegui fazer nada, tudo que eu conseguia, eu parava, é como se fosse aquele cirurgião, que começa a fazer uma cirurgia, faz a cirurgia, está tudo certinho, aí larga o paciente lá, para que outras pessoas venham e fechem o corpo, costurem, suturem, termine o que ele começou a fazer, eu não sou dos finalmente, eu gosto de chegar num certo ponto, depois eu me desinteresso, e sempre foi assim, até que há pouco tempo, a doutora Ana Beatriz falando do que era o TDAH, eu vi que era isso que eu tinha, além de outros problemas de transtornos também, ok? Mas tudo bem, eu consegui conviver com isso, e agora eu estou tentando gravar vídeos de um minuto, para ver se eu faço uma série de vídeos shorts, para conseguir alguma coisa, entendeu? Então eu vou contar um pouco da minha vida, eu quando jovem, eu gostava de ler muito, ficava sozinho, lendo, lia a coleção do Tesouro da Juventude umas três, quatro, cinco vezes, gostava do livro dos porquês, para saber porquês, porquê que as coisas funcionavam daquele jeito, e isso me deu uma base sólida de conhecimento muito grande, só não aprendi a lidar com dinheiro, aliás, até que eu não me saí tão mal assim, eu vou falar no próximo vídeo, um pouco da minha educação financeira, minha educação financeira, num país de inflação, era gastar hoje, para ter alguma coisa amanhã, senão você não teria nem o dinheiro, nem os bens, então eu sempre fui um gastador tremendo. Mas voltando ao assunto de educação financeira, eu posso ter muito conhecimento financeiro, mas não tenho educação, pelo menos eu não tinha, depois que eu comecei a assistir aos vídeos do Benzuel, eu comecei a resolver os meus problemas financeiros e descobri que eu era um escravo do sistema, do sistema bancário, do sistema financeiro brasileiro, que é um dos mais cruéis do mundo, com juros absurdos. Então, uma coisa que ele sempre disse, era que o gerente do banco não é seu amigo, ele é funcionário do banco, ele está vendo os interesses do banco e não quer o seu bem, ele quer o bem dele, do salário dele e da carreira dele. Então, ele tem que fazer o serviço do banco. Então, esse foi o primeiro passo que eu botei na minha cabeça, a primeira ideia que eu botei na minha cabeça para mudar a minha mentalidade. E a segunda foi o tudo ou nada. Vocês já ouviram falar em tudo ou nada? Assista aos vídeos do Benzuel, vocês vão saber o que é. A única maneira que se tem de liquidar aquelas dívidas impagáveis que duram décadas e você não consegue se livrar delas, é como tudo ou nada. Ou você parte para isso, ou então vai ficar sustentando, dando uma renda passiva para os bancos e financeiras a vida inteira. Eu só não consegui fazer isso ainda com os empréstimos consignados, porque esses, eles me amarraram direitinho e eu tenho que terminar a dívida, dar um jeito de antecipar, porque senão eu não consigo. Mas o resto, eu consegui baixar o valor das dívidas que eu tinha tremendamente. E uma outra coisa, pensando no futuro, quando você é mais jovem, você não pensa no futuro. Mas eu consegui pensar no futuro, eu voltando ao assunto, eu quando era jovem, eu sem saber, talvez orientado por Deus, alguma coisa assim, eu parti para a casa própria, para morar no Rio, isso depois de aposentado. Enquanto eu não era aposentado, eu morava onde eu queria. Morei no Lebló, a minha vida inteira. Criei minhas filhas nas melhores escolas da Zona Sul, em Panela. Quem é que pode fazer alguma coisa com crianças brincando na sala? Então, eu gastava muito dinheiro, mas vivi bem aonde eu queria, com pouco dinheiro. O importante não é o que a gente ganha, é como a gente gasta esse dinheiro e o que a gente faz com ele para poder ter alguma coisa no futuro. Então, eu investi nessa casa que eu moro e num apartamento no Rio, que me garante uma renda passiva. A importância da renda passiva é que ninguém pode, depois de uma certa idade, depender apenas do INSS. Você vai precisar ter uma outra fonte de renda. E tem que ser uma renda em que você não precise se dedicar a ela. Você consegue fazer as coisas sem estar presente. O dinheiro trabalha por você. Então, a renda passiva é essa. Então, eu comprei essa casa aqui, que eu moro, e o apartamento no Rio, tudo depois que eu me aposentei. A casa não, a casa eu comprei antes. Mas todas elas, todos os dois imóveis, foram pagos praticamente à vista com o dinheiro que eu não tinha. Com o dinheiro do Fundo de Garantia, da época do COA, e antecipação que eu dei de prestações, aí no canal apartamento do Rio, de moerança, tudo assim, nessa base. Então, em outros vídeos, eu vou contar um pouquinho mais. Então, isso aqui é uma experiência. Em outros vídeos curtos, eu vou contar um pouco mais da minha experiência financeira e de vida, para ver o que vocês acham, se esse caminho está bom. Está certo? Então, eu desejo a todos um bom dia, uma ótima sexta-feira, e vamos partir mais, partir mais. Vamos lá. Então, eu vou contar um pouco mais da minha experiência financeira e 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 da minha experiência da minha financeira e da